Mais de um milhão de sementes agroecológicas estão sendo distribuídas aqui na Expo Inter. A distribuição faz parte do programa Sementes do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Moisés Carlesso é engenheiro ambiental e técnico agrícola do Banco. Bom dia, Moisés. Bom dia. Então, o que consiste este programa? Este programa foi criado em 2008, em comemoração aos 80 anos do Banco do Sul. É um programa Sementes, que é desenvolvido e a gestão dele é feita no Grupo Estratégico de Gestão Socioambiental dentro do Banco do Sul. A gente faz a distribuição de sementes agroecológicas. Essas sementes são de hortaliças, são distribuídas para grupos de agricultores, indígenas, quilombolas, escolas técnicas, universidades, incentivando a agricultura familiar, a soberania alimentar, a segurança alimentar e, especialmente, mostrando para o agricultor o lado importante de uma alimentação saudável e a diversificação da sua propriedade. As sementes são essas que estão aqui na mesa. A gente vai estar recebendo, a partir de hoje, caravanas de agricultores, vindo do interior do estado e vai ser distribuindo um kit para cada agricultor. Nesse kit consta o que, por exemplo? A gente vai estar distribuindo, por exemplo, temos kits aqui, cenoura, rúcula, ervilha, couve, moranga, salsa, couve, brócoli, dentre outras variedades. Até flores a gente tem também, agroecológicas. E a maioria delas são hortaliças. O programa consta também com a distribuição de mudas de árvores nativas. Hoje a gente não está trazendo para expor a distribuição de mudas, devido ao espaço, mas faz parte do programa também essa distribuição de mudas de árvores. Nesses primeiros dias de feira, quantas sementes já foram distribuídas? A gente pretende, em toda feira, distribuir mais de um milhão de sementes agroecológicas. Nesses primeiros dias de feira já foram distribuídas em torno de 500 mil sementes. Qual a importância desse projeto? Na verdade, é cultivar alimentos mais saudáveis? Também, mas principalmente é garantir a soberania e segurança alimentar das comunidades, incentivar a agricultura familiar, mostrar a importância do agricultor familiar na sua produção e a diversificação da propriedade, fazendo com que ele fique na sua propriedade rural, diminuindo o êxodo rural. Também tem muito a ver com a biodiversidade, que é um conceito hoje muito importante, porque para o agricultor ficar na sua propriedade, é extremamente importante que tenha a biodiversidade, porque só essa grande produção que tem também no agronegócio, só é possível devido à biodiversidade. Através dela que existe um melhoramento genético, porque eles buscam espécies já existentes na natureza e fazem o cruzamento dessas espécies. Então, através do cruzamento tem um melhoramento, que a gente vai ter variedades resistentes a pragas e doenças, resistentes à seca, ao excesso de umidade. E há quanto tempo esse projeto existe aqui na FEI? Desde 2008, desde o início do projeto, já ocorre a distribuição de sementes agroecológicas. Esse ano a gente está só aqui no estande da agricultura familiar, em outros anos a gente estava também em outros espaços, como na agência e juntamente com a parceria com a Emater. E o resultado desse projeto aí? O resultado é impressionante. A gente vê os agricultores, a receptividade deles, pois quem vem um ano, no outro ano, retorna para buscar sementes e trazem fotos de como ocorreu o plantio e a produção que teve, mostrando a excelência da produção por ser uma semente de qualidade. Essas sementes são adquiridas de uma cooperativa, a Bionatur, que fornece sementes agroecológicas. É uma das únicas empresas, uma cooperativa, que tem produção de sementes agroecológicas no estado do Rio Grande do Sul. Belo projeto, então. Obrigado pela colaboração, Moisés. E nós voltamos agora com a Carla.